Parabéns, né? E as boas-vindas para a Andrea, que é minha aluna, é minha mentorada. Então, nada mais, nada menos importante do que realmente agradecê-la primeiro por poder estar aqui, por compartilhar a tela comigo e contar um pouquinho da sua vivência, contar um pouquinho de você, porque como eu falei para você, né, Andrea? Replico aqui em público. Você é uma mulher normal, como todas as outras, e ainda com alguns extras que dificultam um pouco a vida e que mesmo assim você se deu esse privilégio de se cuidar, de se olhar, realmente de ter esse olhar para si, né? Então, assim, chega de desculpas, bora olhar para mim como ser humano acima de tudo. Então, eu queria, obviamente, dar as boas-vindas oficialmente e quero que você comece falando quem é você, né? Quem é a Andrea, né? O que você faz nessa vida, né? Conta um pouquinho assim do seu eu para a gente. Na verdade, eu sempre me preocupei com essa questão de alimentação saudável. Eu não me lembro de nenhuma época da minha vida de ter feito dieta, mas eu sempre fui para o lado da comida de verdade, assim. Sempre, a única época da minha vida que eu engordei foi quando eu engravidei da minha caçula, que eu engordei 19 quilos, mas em três meses eu já estava usando as roupas normal. E todo mundo falava, ah, o seu metabolismo é muito bom, você nunca vai engordar e tal. E eu falava, gente, eu sigo uma vida saudável, eu sempre segui. Mas o meu intestino sempre foi um problema. Sempre tive problema. Então, assim, sou uma mulher de 42 anos, tenho duas filhas, a minha mais velha é autista. Então, assim, já tenho uma seletividade alimentar, já tenho uma questão que eu sempre me preocupei em dar o melhor para ela, para que ela absorvesse o melhor. Mas nunca tinha entrado tão a fundo como eu entrei depois que eu entrei no Mia, né? Porque eu já te sigo mais, acho que já há uns três anos. Quando você fez aquele sorteio com a Fernanda, eu te conheci. Eu te conheci. A Fernanda era a minha vizinha de bairro. E aí eu segui o perfil dela e quando ela fez esses sorteios para divulgar perfis, eu lembro que quando eu entrei você bateu os 10 mil seguidores. Olha só! Continuei te seguindo e pegando as suas dicas. E aí quando abriu a penúltima turma, né? Do Mia, eu estava sem dinheiro no cartão, sem limite no cartão. E eu coloquei como meta. Eu falei, a próxima turma eu vou entrar. Vou reservar o valor. E coloquei até no meu quadro dos sonhos. Eu falei assim, eu vou fazer... Ah, legal! Desde que eu comecei a fazer essa experiência de colocar tudo que eu quero no quadro dos sonhos, eu tenho realizado. É muito legal, assim, a porta do pensamento, né? Excepcional. E aí, quando abriu a turma, até assim, eu estava... Você estava fazendo a live e eu falei assim, eu vou dar uma olhadinha lá. Se já não abriu, já tinha gente comprando. Eu falei, eu não acredito que eu não vou ser uma das cinco primeiras. Olha só! Eu queria ser uma das cinco, né? Por causa da mentoria individual, né? Falei, se eu não resolver com a modulação, eu quero ter oportunidade de conversar com ela, pessoal, né? Individual, para entender esse meu problema. Porque, assim, eu tomo muita água, eu faço exercício físico. Igual eu falei para você, desde janeiro, eu já estava mantendo uma... Melhor ainda que só comer comida de verdade. Eu estava fazendo uma alimentação limpa. Então, sem processado. Sem porcaria nenhuma, na verdade. Dava umas resbaladinhas no final de semana, né? Tomia um queijinho, tomava um vinho, mas sempre voltava para o eixo na segunda-feira. E fazia aquela questão de se planejar bem para não escorrer lá. Tem um mercado na rua da minha casa. Então, é muito fácil. Ah, não tem nada para comer, vai ali pegar uma porcaria, né? Então, assim, eu tentei o máximo manter essa alimentação saudável. Aí, comecei a investigar por que eu estava sempre cansada, fadigada. Eu sempre achava que era a minha tireoide. Sempre a minha tireoide estava irregular. Sempre era a tireoide. Aí, a minha médica falou assim, vamos pedir uns exames para ver como está a sua B12, a sua vitamina D. Vamos fazer. Quando ela viu o resultado, eu estava em 114 de B12. Ela falou, eu não sei como você não está depressiva. Falei, doutora, eu não acho. Eu sou mãe. Mãe não tem depressão. Mãe não pode ficar depressiva, né? E fui, comecei a fazer a reposição de B12. Nossa, eu me tornei outra pessoa. Falei, gente, é isso que é viver? É isso que é ser saudável? Eu já sou hiperativa por natureza. Sou uma pessoa super ativa. Mas ali, veio uma energia, uma disposição que eu falei, eu quero isso para o resto da minha vida. Eu nunca mais quero ficar com as vitaminas baixas. Sentir a nutrição, né, Andréa? Acho que isso é resumo, né? Sentir o que é a nutrição, o que o corpo nutrido traz de benefício para você, né? Porque tem gente que acha que é só fazer alimentação, fez exercício e está pronto. Não, a maioria das pessoas que eu converso fala desse cansaço, desse esgotamento. Eu falo, vai ver a tua B12. Para todo mundo da vida, eu falo, vai ver a B12, vai ver a vitamina D. A minha terretina também estava baixa. Então, tudo estragado. Então, quer dizer, aparentemente, quem me olhava, ah, você é saudável, você é magra, você está tudo em ordem. Eu falava, gente, vocês não sabem. Tipo, eu já estava tendo insônia, já estava tendo problema para dormir, né? Já estava com uma série de questões, assim, que eu falava, não é possível que chegou nos 40, o corpo para de funcionar e vai tudo água abaixo, né? Não aceita, né? Não aceito, exatamente. Aí comecei a fazer a reposição de B12, comecei a fazer a vitamina, melhorei mais ainda a minha alimentação para comer, coisas que me dessem mais B12 ainda. Perfeito. E o intestino, Andréia, você lembra mais ou menos, ou lembra bem como era seu intestino anteriormente a esse processo todo? Não, péssimo. Sempre foi péssimo. E assim, quando eu fiz o MIA, uma das coisas que eu falo, assim, que qualquer pessoa deveria fazer só por isso é pelo autoconhecimento. Quando eu fiz o MIA e comecei a responder aqueles questionários e voltar para a minha infância e voltar e pensar, nossa, mas sempre foi travado. Porque eu me lembro, quando eu era criança, da minha mãe me dar óleo de oliva puro na colher para tentar soltar meu intestino. Olha que incrível, né? Porque realmente era muito travado. Só que assim, eu fui uma criança muito doente, tive pneumonia, eu era uma criança muito irritada. Então assim, sempre tomei muita medicação, né? Então a minha mãe falava, ah, é porque você tomou muita medicação, teu intestino ficou bem desregulado, né? E nunca melhorou. E nunca, nunca, assim, por mais que eu comia bem, por mais que eu tomava a quantidade de água, nunca funcionava. Tanto que eu falava para minha irmã brincando que eu não tenho inveja da pessoa que tem um carrão, mas aquela pessoa que fala, ah, eu vou no banheiro todo dia. Você falou assim para mim uma vez. Eu falo, olha que ódio, porque que todo mundo... Deveria ser assim, né? Não, você faz tudo certinho, toma a recompensa, vai no banheiro. Vai no banheiro, isso mesmo. Não é como um docinho, né? Vai no banheiro. Eu faço tudo certo e mesmo assim não funciona. E aí um dia, no dia, eu te mandei uma foto minha de como eu acordava com a barriga chapadinha e à noite parecendo grávida de seis meses. Aí você falou, ó, isso aí tem cara de desbiose, né? Eu falei, nossa, nunca... Faz 42 anos que eu estou comigo e eu nunca imaginei que eu tivesse uma desbiose pela quantidade de medicamento, pela quantidade de coisas erradas que eu, assim, trouxe do passado. Lembra que eu até comentei com você que depois que eu me separei até melhorou minha candidíase, que eu não tive mais. Então, assim, várias coisas eu trazia por ser irritada, por ser uma pessoa que estava sempre muito irritada. Então, isso afetava todo o meu intestino. Mas eu não conseguia, assim, enxergar, sabe? Então, assim, parece que precisou que eu fizesse o MIA para eu entender que a minha tireoide é muito mais do que só tomar remédio. Que não adianta eu só tomar o Puranta, né? O T4. Que eu preciso, né? Fazer outras soluções, né? Para que isso funcione e mostre, né? Porque a gente sabe que quando está tudo funcionando, você ir no banheiro é automático. Você sabe, André, que até você falou da tireoide. E ontem, inclusive, eu falei sobre isso. Ontem, 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 eu falei muito sobre isso com o paciente. E ontem, ontem, eu recapitulei isso de uma live. Nós fizemos uma live na segunda-feira passada falando só sobre tireoide. E o quanto as pessoas não têm ideia da importância da tireoide no processo de evacuação. Então, as pessoas pensam muito como você disse. Ah, mas eu me alimento bem, eu tomo água. Como assim que as coisas não funcionam? E, de fato, é isso que a maioria das pessoas pensam. E é isso que elas têm colocado dentro da cabeça, até por profissionais da saúde. E quando a gente pensa em tireoide, até é muito importante. Eu falo sempre que eu bato muito nessa tecla. Porque nós temos uma quantidade muito grande de mulheres com disfunções tireoidianas. Principalmente o hipotireoidismo, né? E muitas, inclusive, causadas aí, obviamente, pelo Hashimoto, que é uma doença autoimune. Que começa no intestino. E aí, o intestino não tem hormônio tireoidiano ali funcionando para que tenha o seu movimento intestinal. E esse intestino acaba ficando preso. Então, é muito importante a gente entender a importância realmente absurda que nós temos. A relação muito grande, muito íntima do bom funcionamento tireoidiano e dos movimentos intestinais que fazem, tem função reta e direta no processo de evacuação. Então, quando muitas vezes, muitas mulheres pensam na tireoide só naquele ponto do emagrecimento, né? E se esquecem e, na verdade, não sabem muitas vezes que a tireoide está envolvida em tantos outros aspectos tão importantes. Inclusive, para a nossa proteção cardiovascular, tudo. E a gente acaba ficando só naquela, no raso ali do emagrecimento, né? Até vou até estender um pouquinho a minha fala aqui. Até para puxar um outro gatilho que você disse com relação ao valer a pena fazer o MIA para ter esse autoconhecimento. E é isso que a gente busca realmente dentro do MIA, né, Andréia? Talvez você que esteve lá dentro já, você consiga até colocar em melhor palavras do que as minhas. Mas não é uma conta, uma mágica, uma conta de 2 mais 2 é 4. Mas é, de fato, cada uma das participantes se autoavaliarem, fazerem essa autoanálise, que isso é muito mais profundo, né? Não, e quando você entra lá e você começa a ver as aulas, Tipo, a maioria das coisas que você fala ali, eu já sabia. Mas parece que quando você vai respondendo os questionários, te dá aquela luz, assim, Nossa, realmente, quanto tempo eu não tenho uma noite de qualidade? A maioria dos participantes, ah, eu acordo de madrugada, eu acordo de madrugada. Então, assim, a gente tem aquele grupo também, né? Ajuda, porque às vezes a tua dúvida é a mesma que aquela participante. Até chegar a próxima live, tipo, eu devorei, né? Eu ficava brava porque eu vi o módulo muito rápido e estava bloqueada, eu não podia ver o próximo, né? Queria mais conteúdo mais rápido. É, eu falava, eu quero ver mais, mas Andréia, vai devagar. Coloque em prática, né? Tanto que, assim, pra mim não foi difícil seguir o cardápio, não foi difícil seguir as restrições, porque eu já fazia uma dieta bem tranquila. Tanto que eu falei pras, as meninas falaram, ah, mas você tá colocando batata, tá colocando coisa que não tá lá. Eu falei, gente, meu intuito não é emagrecer. Então, assim, eu não tô contando caloria e eu tô comendo bem porque eu tô fazendo academia. Então, eu quero ganhar massa. Então, o meu intuito é tirar o que pode estar me causando problema. Por exemplo, a maçã, que ninguém acha que pode, né, quando você tá com uma desbiose, ser muito prejudicial. A cebola, né? Como você falou, todo mundo usa muita cebola e alho e pra mim tempero era cebola e alho, né? Então, eu aprendi hoje, né? Eu tava reassistindo uma live sua sobre temperos e eu falei, nossa, primeira vez que eu assisti eu não usava nada. Agora eu uso o vengibre, eu uso o cúrcuma, agora eu uso pimenta. Então, assim, até as minhas filhas falam, mãe, como tá gostosa essa comida? Daí eu até brinquei com a minha mãe hoje. Eu falei, eu vou voltar a fazer comida ruim. Porque essas crianças tão comendo demais, né? Tão comendo muito bem. Então, repetindo, eu fiz aquele caldinho que eu te mandei. Era pra dar produtos e refeições, acabou tudo na janta. Ai, mãe, tá muito bom, posso comer de novo? Tá muito bom. E só coisa natural, sabe? Então, eu falo assim, as pessoas usam muita desculpa de que não tem tempo, que não pode se planejar, eu entendo a vida corrida, sabe? Mas ao mesmo tempo que você vai no mercado comprar uma porcaria, você compra uma coisa saudável. Hoje eu perdi um tempinho ali, picando um monte de legumes. Mas eu fiz uma torta salgada que vai dar pra, espero, né? Que dê pra uns três dias da tarde. Se ficou mais ou menos, vai dar pra uns três dias. Se ficou muito boa, já acaba hoje. Exato, então eu falo assim, só de saber que elas não estão comendo pão, que elas não comem bolacha, que elas não... Antes a gente tinha o hábito de tomar suco na hora do almoço, eu não, mas as meninas tomavam. E eu falei, vamos tirar isso? Vamos, não só agora pelo Mia, mas eu já tinha falado. Não é legal nem colocar líquido na refeição, né? Que estraga o processo. E o açúcar que vocês estão consumindo. Tiraram numa boa, assim, eu falo que quando você tem uma filha autista, por um lado é bom. Porque quando você explica pra ela que é ruim, que faz mal, ela aceita tirar numa boa e não volta mais. Tanto que ela nunca tomou refrigerante na vida. Ela tem 14 anos e nunca tomou porque ela não gosta. Ela experimentou e falou, mãe, eu não gosto. Não me faz falta. E às vezes a gente vai numa festinha e eu falo, e se não tiver suco? Eu tomo água. E tá tudo bem. Então, eu falo que dá um pouquinho mais de trabalho, selecionar, ir lá e tal. Mas se você se organiza, sabe? Tem um hortifruti que parte de casa, que é R$3,99 o quilo de qualquer coisa. Então, eu falo pra minha mãe, eu gasto R$80,00 em fruta por semana. Mas, assim, R$80,00 em salgadinho e porcaria, dá pra um dia. Não dá nada. Perfeito. Eu tenho algumas pessoas até que de vez em quando, vai no Instagram, enfim, e manda na caixinha. Ai, mas alimentar-se saudável é muito caro. Eu falo, leia do engano. Caro é comprar besteira. Porque um lanche, R$30,00, uma pizza, R$70,00, R$80,00, R$100,00. Quando, de fato, esse valor pode ser convertido em muita comida de verdade. Não é? De verdade. O que é caro, que é caro, que acho que ainda a gente vai chegar num patamar que vai melhorar, é a panificação sem glúten. Essas bolachas sem glúten, que quem quer comer uma coisa saudável, mas não quer fazer, vai pagar o preço. Esses dias eu tenho um pão R$25,00 sem glúten, sem isso. Eu não tenho coragem de pagar R$25,00 num pão. Mas eu posso fazer em casa. — Perfeito. E essa tua fala foi ótima, Andréia, a tua fala. Tem pessoas que não querem pagar o preço. E o preço dos dois aspectos. Tanto o preço de comprar algo, de repente, diferenciado, ou quanto o preço de se doar e preparar o seu alimento em casa. Então, tem muitas pessoas que elas preferem, de repente, fazer outra coisa ao invés de preparar um alimento saudável, uma comida bacana. Mas ela paga o preço. Que preço é esse? De repente, é o preço da própria saúde. De repente, é o preço da farmácia depois. Então, tudo tem um preço. — Tudo é difícil, né? Cuidar da saúde é difícil, mas cuidar da doença é mais difícil. Então, eu falo, escolha ser difícil. Exatamente. Às vezes, a gente acha que... Ah, é difícil ir pra academia. É difícil mesmo. Faz dois anos que eu tô indo. Mas que eu tô firme mesmo. Que eu falo assim, que eu vou com prazer faz meio ano. Antes eu ia e falava todo dia. Eu vou na força do ódio. Mas eu vou porque é um compromisso comigo. — Perfeito. — Quando você falou da questão da minha filha ser autista, a gente acorda quatro e meia da manhã. Porque ela estuda lá no Tarumã. Eu moro no Alto Boqueirão. E esse ano, no final do ano passado, a gente perdeu a carona porque nós mudamos de bairro. E eu falei assim, eu vou te ensinar a andar de ônibus. Nós passamos as férias inteiras andando de ônibus. Indo pra biblioteca pública, indo lá pro Colégio Militar, indo pros shoppings. Tudo de ônibus pra ela aprender e perder o medo do ônibus. No começo do ano, a gente conseguiu uma carona só pra ir. Eu falei, então, beleza. Vai só de carro e volta de ônibus. Você perdeu uma vez. Foi, perdeu, mas falou, mãe, peguei o ônibus errado, mas já tô voltando e tá tudo certo. Eu falei, ok. Quando ela chegou em casa, eu falei, ó, agora você tá segura. Se você quiser chorar, pode chorar. Daí ela chorou tudo que tinha que chorar. Mas no outro dia, no outro dia, tava lá no ônibus. E daí ela falou, mãe, eu posso começar a ir de ônibus? Porque o caronista sempre atrasava. Eu falei, pode. Então a gente acorda 4 e meia da manhã, ela pega o ônibus 5 e 40. Olha só. E chega lá no salário, uma 6 e 40. Eu falo, é um preço? É um preço. Eu falei pra ela, quando a gente entrou na pandemia, ela tava fazendo o cursinho, né? Falei, eu não tenho condição de te dar, de te pagar pra você o melhor colégio. Mas eu vou te dar condição de passar no melhor colégio. E ela fez e passou lá. E ela fez ali e no portão, que era mais perto da política. E ela falou, não, eu quero lá. Porque lá é melhor. Então assim, todos os anos, a gente melhora alguma coisa. Ou faz alguma coisa em prol da nossa saúde. Né? Tipo, esse ano eu falei, a gente vai focar nos exames. Então, eu fiz todos os exames primeiro. Agora a minha caçula fez. Também tava com a vitamina B12 baixa. E ela, antes de fazer, ela falou, mãe, já que todo mundo tá com a vitamina B12 baixa, Eu também vou tomar já. Porque eu também deve estar. Aham, sem dúvida. Porque o ambiente molda. Então, normalmente, aquele mesmo perfil de uma pessoa da família, principalmente quando é o cabeça da família, dita o dos outros também. Porque o ambiente te molda. Então, se um indivíduo tá muito lascado, muito provavelmente os outros indivíduos também estarão meio lascados. Não, depois que eu fiz, todo mundo começou a fazer, todo mundo. Minha mãe, as minhas irmãs, o meu sobrinho. Então assim, todo mundo tava. Aí a minha sobrinha, que tava fazendo medicina, falou, tia, nós temos dificuldade de absorver. Então, mesmo que a gente coma fígado todo dia, a gente não vai absorver. Tem que ser intravenoso. Porque, assim, o nosso intestino não absorve. Nosso organismo não absorve. Daí eu achava que era porque o meu intestino tava ruim, né? Mas não. Então, quer dizer, todo mundo aqui em casa tem essa deficiência. Então, assim... O intestino ruim fica pior ainda. Porque a gente sabe que a B12, em especial... Não absorve as vitaminas. E a B12, em especial, ela tem uma característica muito íntima com a microbiota. Então, a microbiota desbiótica, aquela microbiota intestinal, aquela flora intestinal bagunçada, a gente sabe que ela consone nossa B12. Ou seja, ao invés de deixar pra gente, ela ainda vai lá e rouba pra ela. Exatamente. E eu falei, incrível como a mentalidade de... Eu sempre falo, né? Que eu sou uma pessoa, assim, muito positiva. Muito mesmo. Eu sempre vejo o lado positivo das coisas. E as minhas filhas estão indo pro mesmo caminho. Então, eu falo, assim, que você faz mais fazendo do que falando, né? Você pode falar quantas vezes for. Mas quando você faz, né? Então, agora eu tava fazendo a torta, elas... Ai, torta de legume não. Nossa, que delícia! Quantos legumes vão ter nessa torta? Então, eu falo, assim, dá trabalho? Dá trabalho. Mas o resultado vem. Quando o resultado vem, você sabe que elas vão ser adultas, muito mais conscientes. Vão ter muito mais dificuldade de comer porcaria, porque sabem o que é bom, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa ambiência, ela é maravilhosa, maravilhosa. André, deixa eu te perguntar. Pensando nessa questão do intestino, da sua disposição, desse cansaço, até que você até relatou algumas vezes até no nosso grupo lá mesmo do Mia. Depois do Mia, depois desse processo que a gente passou, que eu digo que é só um pontapé inicial, né? Porque tem uma vida toda pela frente ainda. Mas como é que você ficou fisicamente, até, digamos, emocionalmente, por conta dessa questão de cansaço e tudo mais, depois do processo? Então, eu tava até tomando remédio pra dormir, né? Porque eu era muito irritada. E como a minha caçula tá fazendo o processo também pra prestar no final do ano a prova, a médica falou, você não quer tomar? Uma triptilina vai fazer você dormir bem, você vai acordar bem. Eu falei, ah, por que não? Eu tinha um preconceito e achava que remédio era coisa pra quem não tinha força pra fazer as coisas sozinhas. Ela falou, Andréia, você não precisa dar conta de tudo e tá tudo bem. Tipo, eu já tava fazendo terapia desde janeiro, eu já tava me autoconhecendo, mas eu falei, olha, eu vou tomar então. Então, comecei a tomar e apagava, né? Falei, a melhor coisa é que eu nunca mais fico sem remédio. Nossa, e ainda acordava quatro e meia da manhã. Então, assim, eu vou dormir cedo, oito e meia, eu vou dormir com as meninas. E quatro e meia eu acordava sem despertador. Quer dizer, eu tinha um sono reparador e bom, né? E depois eu dormia, que eu arrumei a casinha, né? Que até fiz a cirurgia. Depois que eu fiz a cirurgia, não tive nada. Amanhã vai fazer 30 dias que eu fiz a cirurgia, não tive nada. Minha recuperação foi assim. Eu não tô malhando que a médica não deixa. Ah, não, não pode ir ainda. Não pode fazer força, mas aí eu falei, faz uns 10 dias que a minha irmã falou assim, sabia que muitos remédios são causadores de Alzheimer? Tem muitos remédios quando você toma continuamente e tal. Então, eu falei, eu já tô mais tranquila. A Maria Luísa tá encaminhada, tá fazendo terapia também pra controlar a ansiedade dela, que ela é muito ansiosa. Eu já pus na minha cabeça que a vida é dela, então as consequências das escolhas dela são pra ela. Aí eu falei, quer saber, eu vou tomar um dia sim, um dia não. Faz 10 dias que eu não tomo. Tô dormindo super bem, voltei a dormir bem, né? Não acordo de madrugada, só que assim, dá 4 horas da manhã, que é o meu horário de rotina, eu acordo sem despertador. Ótimo, mas ótimo. Tá com o relógio biológico aí, o ciclo circadiano tá bem ajustadinho. Agora as meninas estão de férias. Eu falei, não é justo, eu tô acordando com a daninha sem precisar, né? Mas tudo bem. O relógio tá ótimo, tá ótimo. E o investido, Andréia, como é que ficou? Então, essa semana agora deu uma travada. Não sei porquê. Se ainda é efeito dos antibióticos, né? Que eu tomei por quase 20 dias. Na pós-cirurgia, né? É, mas eu falei. Aí ontem eu já fiz chá do feno grego, já. Hoje já foi melhor. Então assim, eu percebo que eu fiquei um dia sem fazer. Até quando eu fiz a cirurgia, a médica mandou tomar aquele láctus. Que era pra não fazer força, né? Aí quando eu fui ler, era lactose pura, né? Sim. Eu falei, eu não vou tomar isso aqui. Tanto tempo que eu tô sem tomar leite pra regular minha intestina, eu vou entupir. Eu falei, não, vou fazer meu chá. Fiz meu chá de feno grego, de camomila, de tudo. Fiz de tudo. Não, fiquei constipada. Legal. Funcionou tudo normal. Ô, Andréa. Então assim... Não, pode falar, pode falar. Eu quero te perguntar um negócio que é interessante. Resolveu. Não precisei tomar nenhum remédio pra evacuar. Não travou, não. Mesmo fazendo a cirurgia, não travou. Maravilha. Até deixa eu te perguntar, porque você contou isso pra gente lá no grupo. E é muito legal. A questão do teu pós-cirúrgico. Que tinha, parece que uma colega lá de quarto e ela tava derrota. É, eu, nós estávamos em quatro no quarto, né? Tinha uma senhorinha de 80 anos que tinha feito angioplastia. Tinha uma outra que tinha posto uma redinha. A outra tinha tirado uma parte do útero. E eu feito a cirurgia de perine, né? E aí, essa do útero teve alta e trouxeram essa outra menina. Mas ela tava assim, acabada. E eu via a médica falando, ah, você fez cirurgia do perine, né? E eu bem tranquila. Porque no primeiro dia que eu fiz, eu tive que ficar deitada. Porque ninguém veio me orientar, olha, você tá aí com a sonda, mas você pode caminhar, né? Eu achava que por estar com a sonda, eu tinha que ficar deitada. Porque eu não tinha necessidade de ir no banheiro. No segundo dia, ele falou, não, não, você pega aqui a sondinha e sai andando. Aí, no segundo dia, eu já saí andando no hospital. As enfermeiras iam pegar minha veia, errava a minha veia e minha veia é ótima. Eu falava, pode pegar no outro braço. Tá tudo certo. A médica falou, eu nem vou te dar de pirona. Se você tá bem e a tua pressão é baixa, eu nem vou te dar. Eu falei, eu não tô com dor. Geralmente, quando você faz ponto, o ponto fica te incomodando ali. Fica dando aquelas pinicadinhas. Não tinha nada. Eu juro, eu fui no banheiro na primeira oportunidade e coloquei o dedo pra ver. Eu falei, eu acho que erraram a cirurgia. Não fizeram. Não é possível, eu acho que não fizeram. Eu achei. Porque até quando eu fiz a cesárea, né, foi muito difícil a recuperação da cesárea, né? E essa menina chegou um dia depois. Tipo, eu operei na quarta e na quinta essa menina chegou. Aí ela lá acabada e o meu marido consolando ela. E ela, ah, eu não aguento de dor. Por que tá tudo doendo? Porque parece que o caminhão passou em cima de mim. Ela olhou pra mim e falou, que seria o dia que você fez? Eu falei, a mesma que você. Fiz de perinho. Ela, sério? Que dia que você fez? Eu falei, fiz ontem. Que era a quarta. Dela, e você tá bem desse jeito? Eu falei, eu tô tão admirada quanto você. Ela falou, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 42. Eu tenho 34. E eu tô aqui destruída. Daí eu falei, então, você já viu tuas vitaminas? Porque agora todo mundo que eu converso, eu pergunto as vitaminas. Eu virei a defensão da nutrição dos vitaminas. Ótimo. A defensão da nutrição do celular. Aí ela falou assim, ah, pior que a minha médica passou um monte de vitamina pra eu tomar e eu não tomei. Daí eu falei, pois é. Se você tivesse tomado, agora o seu pó seria bem melhor. E ela tava bem destruída mesmo, assim, acabada. Eu falei, será que era pra eu estar assim também, se eu não tivesse com todo esse conhecimento, sabe? Porque eu já fiz outras cirurgias. E as minhas cirurgias sempre foram recuperações boas. Eu sempre tive ótimas recuperações. Mas não a ponto de parecer que eu não tinha feito, sabe? Eu, assim, quando eu comentei com as médicas, elas falavam, sério que você não tá sentindo nada? Não tem nenhum incômodo? Eu falei, tem certeza que o tampão tá lá dentro? Não saiu o tampão? Não, doutora. Não mexi, tô aqui. Ela, nossa, que bom, que benção. Acho que até elas estavam admiradas, assim, de... A gente, só de fazer a cirurgia, a gente já reclama, né? Já tá com dor. E elas falaram, nossa, todas as médicas vinham, verdade? Você não tá sentindo? Acho que uma falava pra outra, aquela paciente, ela tá dizendo que tem dor. Acho que ela não fez a cirurgia, né? Quando ela veio me dar alta, era pra eu ter alta sexta à tarde. Ela falou assim, você não tá sentindo nada, já vou te dar alta sexta de manhã. Foi lá, tirou, falou assim, não tive sangramento, não tive nada, tomei banho sozinha. Não fiquei com a acompanhante, falei, não tem necessidade, né? Uma cirurgia tranquila. E cheguei em casa, respeitei o tempo de descanso, assim, eu deitava, levantava um pouquinho, dava uma tontura, que a minha pressão tava bem baixa, eu deitava de novo. Mas eu fiquei um dia de repouso em casa. No outro dia, assim, não tava forçando, não tava fazendo nada exagerado. Mas não parecia que eu tinha feito a cirurgia. Sem dúvida que você ter um corpo bem nutrido, você ter um corpo que cumpre as suas funções primárias de forma excelente, sem dúvida que isso, obviamente, impacta, inclusive, no processo de uma recuperação de uma cirurgia. Sem dúvida alguma, né? Eu me recordo até há muitos anos atrás, eu trabalhei com cirurgião plástico, Então, nós fazíamos o atendimento nutricional das pacientes previamente às cirurgias, justamente pra quê? Pra preparar aquele corpo, preparar aquele organismo, pra passar por aquele procedimento cirúrgico. Então, gente, hoje observa, isso é comum até no meu dia a dia, quantos pacientes minhas que muitas vezes vão fazer uma cirurgia de hemorroida, porque é algo que tá muito na minha prática do dia a dia, receber essas pacientes, e que algumas, de fato, elas estão tão desnutridas, o corpo tá tão péssimo. E quando a gente fala desnutrido, a pessoa, às vezes, imagina que é aquele indivíduo que tá seco, esturricado, e não. Um indivíduo obeso, ele, na maior parte das vezes, ele é desnutrido, porque ele só é grande, mas ele não tem a nutrição adequada. Ele tá gordo de gordura ruim, né? Mas não tá alimentado, né? Não tem senso de nutriente. Então, a gente fala desnutrido, muitas pessoas pensam naquela pessoa muito magra, e não, a maior parte das pessoas tem alguma questão nutricional que precisa ser ajustada, e isso, sem dúvida, quando a gente pensa num intestino saudável, é por lá onde nós vamos ter ali a absorção da maior parte de tudo aquilo que a gente come, né? É por ali que nós vamos ter a eliminação de uma série de toxinas e xenopióticos, sejam produzidos pelo nosso próprio corpo, ou do que a gente tá ingerindo ali via alimentar, respirando. Então, esse ambiente intestinal saudável, ele propicia, de fato, uma vida mais saudável, né? Porque isso, sem dúvida, é muito importante. E eu lembro que você falava dessa coisa da disposição, né? Mesmo sendo sempre muito animada e coisa e tal, e isso também melhorou. — Não, com certeza. Eu tive que parar de tomar B12, né? Porque subiu muito, já tava em 1.400. Aí a minha... Eu não tinha feito o fisco lateral, né? Mas ela falou, ó, agora eu não preciso mais, tá bom? Aí eu até falei que a minha mãe sentia assim, ai, acho que tá dando um desânimozinho, acho que eu tô sentindo falta da minha B12. — Ai, cruz! — Mas, assim, hoje eu tô repondo só a vitamina D, né? Agora, meu próximo objetivo é consultar com a doutora lá, que você indicou, a doutora Bruna, né? Falei, a próxima, porque agora eu tô com 42. Falei, agora também tem que começar a pensar que daqui a pouco... E a gente falou, meu Deus do céu, você resolve um problema e você tá procurando outro. Eu falo, não, eu estou prevenindo. Eu não quero chegar no problema pra daí resolver. Eu não quero entrar na menopausa pra daí querer repor meus hormônios. Porque eu já sinto muita diferença da Andrea de 38 pra Andrea de 42. No sentido de mulher mesmo, né? — Então, assim, eu quero estar bem. Eu falo que o meu projeto é chegar aos 50 melhor do que os 40. — Então, é isso que eu quero. — E assim... — De forma natural. — Né? Porque, querendo ou não, se você faz de forma natural, vai demorar um pouquinho mais, mas as coisas acontecem. Agora, se você esperar... Eu assisto muitos vídeos de medicina interativa, sabe? Essa integrativa que vamos resolver, vamos conversar com vários profissionais ao mesmo tempo pra chegar a um consenso, né? Porque os profissionais não se conversam. E aí, eu falo assim, eu tenho que procurar uma médica que fale a mesma língua que a minha nutricionista. Eu tenho que procurar um personal que fale a mesma língua. Porque um fica batendo com o outro, eu vou ficar no meio da porrada, né? — Aham, é isso, menina. — Então, eu vou ficar integrado e falando... Não, tanto que quando eu fui fazer o método, eu não tenho um personal todos os dias, mas eu tenho um que me treina, ele faz um programinha pra mim, eu sigo aquele programinha, cada três meses ele muda meu treino, né? — Ótimo. — E eu falei pra ele, ó, Gabriel, me meça, faça todas as medidas aí, porque eu quero ver como que eu vou ficar depois, né? E fazia um mês que eu tinha acabado de fazer as medidas, e eu já tinha perdido cinco centímetros de coxa, só por estar treinando muito firme. Aí ele falou assim, nossa, os resultados são muito bons, né? Porque você faz bem certinho. Eu falei, ó, se tem uma coisa que eu sou, é disciplinar. Quando eu pego uma coisa pra fazer, eu faço bem feito. E aí, agora eu não voltei ainda, porque como eu fiz a cirurgia, eu tô 30 dias sem fazer. Então, eu não tô me cobrando. Eu falei... Ele até falou, ô, bonita, não vai voltar, não? — Por enquanto... — Cadê você? — Não. — Eu falei, a médica não libera, se a médica libera. Eu tô fazendo uma caminhadinha de lego, mas se a médica liberasse, eu já tava aí. — Perfeito. Daí ele falou, não, fica... Eu falei, Gabriel, é pro resto da vida. Eu vou fazer exercício, o que me dá, né, mais tranquilidade, saber que tá sendo um descanso, mais que eu vou fazer pro resto da vida. Então, tá tudo certo. E é isso que você falou. — Eu tô me cobrando, hein? — Não é... Eu tô me cobrando em saúde. — Isso, não é um processo momentâneo, né, Andréia? É um processo, realmente, que é pra vida. E eu falo muito isso pra vocês dentro do Mia, né? Que o Mia, ele é um pontapé inicial pra abrir a cabeça de vocês, pra um universo da nutrição, aquela que, de fato, cuida do corpo e não fica só pesando comida, dizendo se esse pode, não pode, quantas calorias tem. Mas ter essa compreensão do todo. Isso é muito importante, algo que eu valorizo muito dentro do método intestino ativo, que não é simplesmente uma solução mágica, mas é essa busca da compreensão. Eu até falo uma frase que você, com certeza, já ouviu, tá lá dentro do método, que quando a gente entende, a gente não depende, né? Então, quando você entende o processo, você entende o que tá acontecendo no seu corpo, você entende um exame que é importante, que a gente fala, inclusive, tem a nossa aula de exames, né? Pra vocês terem esse critério do que é importante que o médico peça, como que é importante que o médico avalie, pra quê? Pra que vocês tenham, de fato, esse entendimento. E esse entendimento, ele é pra vida. Ele não é só pra esse momento. E isso realmente é transformador. E esse é o grande objetivo do método, do método intestino ativo. Não, e quantas pessoas... Você sempre bate muito firme, né? O que eu gosto muito em você é que você fala o que você pensa e não... Você não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Sim. Quantas pessoas compram o método achando assim, ah, comprei, agora tô, né? Não. Então, você faz a sua parte, eu faço a minha e daí dá certo, né? Só comprar e ficar lá na gaveta não vai resolver. Tanto que eu imprimi todos os cardápios, imprimi todas as receitas, fiz uma pasta, porque toda vez que eu tô em dúvida, eu vou lá e consulto. Não vou até eu ligar o computador, até... Então, eu falei tudo que eu posso. Até teve umas meninas que estavam dando print nas telas pra guardar. Eu falei, gente, daí é demais, né? Tipo, vocês vão ter seis meses ali pra consultar, né? E querendo ou não, quando você assiste, bem assistido, que você presta atenção e você tira as suas dúvidas ali depois nas lives ao vivo, né? Que a gente pode falar e tirar as dúvidas. O que você aprende, você não esquece, né? Porque passa a ser parte da sua vida. Então, assim, claro que uma coisinha ou outra, eu falo, minha mãe fala, mas toda vez que essa Bianca faz live, você assiste? Eu falo, toda vez ela fala alguma coisa que ou ela me relembra, ou é uma novidade. Conhecimento não tem demais. Então, assim, eu já assisti. Eu costuro, né? Eu tô me falando professora, mas eu também costuro. Então, eu costuro, eu não preciso estar ali focada, porque é uma coisa bem padrão. Já faço no automático. Eu ponho o meu fone, ponho lá uma live pra rodar e vou ouvindo. Ótimo, ótimo. E eu falo, minha mãe fala, mas o que você ouve tanto? O que você aprende tanto? Eu falo, mãe, se a senhora soubesse o tanto de coisa que é ligado, que é integrado, que... Eu falei pra ela, a senhora sabia que ela também tem a tireoide super alterada? Ela tá tomando 100 miligramas de purã, né? Eu falei, a senhora soubesse o quanto a menopausa influencia a deficiência da tireoide? O quanto? Eu falei, a senhora sabia que o trigo, a molécula do trigo é parecida e a nossa tireoide ataca? Ela, ai, onde já se viu falar uma coisa dessa? Eu falei, pra senhora, sim. Eu falei, por que que eu bato tanto pra senhora? Porque daí ela não come trigo, mas ela come aveia com glúten. Sim. Eu falei, não, cara, pra senhora trocar um pelo outro. A senhora só não tá comendo farinha branca. A aveia é mais saudável? É mais saudável. Mas na questão da tireoide, pra senhora. Então, eu falo pra mãe, né, o meu maior orgulho é ver a minha de 10 anos fazendo uma crepioca de manhã. Ai, não será? O nosso café da manhã é todo feito. Eu falo, todo dia, todo mundo come dois ovos, de um jeito ou de outro. Ou é mexido. Ou é uma crepioca, ou é um pãozinho. Todo mundo faz. Você tem um café ali na hora. Não tem preguiça. Já virou um hábito, sabe? Hoje, a gente comeu fígado e elas, ai, mãe, que delícia. Podia ter todo dia fígado, sabe? Eu falei, gente, e é tão simples, uma coisa tão fácil. Eu falei, minha mãe, eu achava que era mais caro. E é uma carne tão barata, se comparada a outras carnes vermelhas, né? Porque a minha maior preocupação, quando eu falei pra doutora Taisélia, ela falou, Andréia, tem que comer mais carne vermelha. Eu falei, pode ser carne moída? Que é mais barato, né? Porque bifas, não tem condição. Pra cinco pessoas, morávamos em cinco, né? Ela falou, músculo, né? Qualquer carne vermelha. Porque eu comi muito pouco isso. E aí, quando eu falei pra você, né? Eu falei, Bianca, eu não posso parar de comer carne vermelha por causa da B12. E aí, você falou, come ovo, que tem a mesma quantidade. Eu falei, pronto! Então, assim, uma dúvida, né? E você sempre pronta ali, sempre... Eu falo assim que eu virei a discípula, né? Quando você não respondia, eu respondia. Porque já era tanto ensinamento, eu já sabia tanto, que eu não queria ficar com aquilo pra mim. Eu queria que as pessoas... Eu falo assim que... Quando você tem o conhecimento, você quer compartilhar com todo mundo. É isso mesmo. Só que hoje, a André entende que nem todo mundo quer mudar. Então, não adianta você ficar batendo, batendo e falando e falando. Hoje eu falei, eu posso mudar a mim e aos que estão próximos de mim. Se os outros quiserem, eu tenho o maior prazer de dar uma aula, de ensinar, de passar tudo o que eu fiz. Sem problema nenhum. Mas a pessoa tem que querer. Porque eu já cansei de falar, 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 falar. E a pessoa entrar por um ouvido, sair pelo outro, perder o tempo dela e o meu. Com certeza, com certeza. Eu falo assim, eu tenho uma professora que ela fala assim, a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Exatamente. Quem não quer ser ajudado, a gente vai estar na saliva. Exatamente. A pessoa tem que querer. E em qualquer aspecto, financeiro, emocional, da saúde. Porque se a pessoa não quiser mudar... E com a alimentação, pior ainda. Porque a alimentação é algo tão assim que as pessoas usam como recurso emocional. Como recurso para um dia que está feliz, um dia que está triste. Hoje eu mereço. Então, se essa pessoa não quer ser ajudada no aspecto da nutrição, esquece. Deixa para lá, porque é só para gastar saliva. Gasta saliva com outra pessoa que quer. A minha família era muito disso. Ah, se eu estou feliz, vamos comer para comemorar. Se eu estou triste, vamos fazer um brigadeiro. Eu mudei isso. Eu falei para as meninas, toda vez que vocês alcançarem alguma coisa legal, eu vou dar uma orquídea. Tanto que a Maria falou, quando passou no primeiro concurso, dei uma orquídea. Daqui a pouco... Ela falou, nossa mãe, se continuar desse jeito, eu vou ter um orquidário. Eu falei, é esse... É esse pensamento que eu quero. Então assim, a gente não compensa nada na comida. Só que tem vezes que eu falo, ah, hoje a gente está merecendo um japonês, né? Então assim, a gente come sem culpa. Por quê? Porque durante a semana é muito regradinho. Então assim, eu não me culpo de comer uma porcaria ou outra. Tanto que eu falo, nos 21 dias, eu tive algumas resbaladas. Mas no outro dia, aquela refeição foi errada? Ah, não deu para comer outra coisa? Próxima já estava certa. Eu já acerto, exatamente. Não vou, ah, já que eu jaquei, então agora eu já vou ferrar tudo. E daí já, né? Então, você muda a tua mentalidade, né? Desde que eu te acompanho, eu já tinha muita mentalidade do comida de verdade. Mas no Mia, eu entendi que é um processo que você faz por partes. A desintoxicação. Quando você faz os três dias de desintoxicação, a tua vontade de doce some. Eu era uma pessoa, assim, não é que eu sou ansiosa. Mas eu sempre gostei de um docinho depois do almoço. Eu sempre, e eu pensava assim, ah, eu estou magra, eu posso. Mas não é pelo estar magra. É por estar ingerindo aquelas porcaria que o meu intestino nunca vai resolver. Exato. Tirar o açúcar do café e falar assim, não, se eu não consigo tomar café sem açúcar, então eu não vou tomar café. Perfeito. Eu tomo chá. Porque se for para eu tomar café com uma colher de açúcar, como que eu estou mudando meu paladar? Eu não vou mudar meu paladar. Perfeito. Então, enfim, são mudanças que vão acontecendo, que vão acontecendo, e que hoje, né, se tornaram um hábito e que não é difícil. E não volta, né? É muito fácil. Não volta, né, Andréa? Não. Não. Não volta. Eu tenho uma frase que eu gosto, que é aquela, o que você vê, você não desvê. Então, quando você se sente melhor através da nutrição, não tem como você querer voltar atrás e falar assim, Poxa, vou ficar ruim de novo só por um capricho de simplesmente comer tudo o que eu desejo, tudo o que eu quero? Não. Não é bem assim. Não. E eu falo assim, eu que vou no mercado todos os dias, né? Eu deixo as meninas irem, porque é aqui pertinho e tal. Mas eu vou todos os dias, porque a gente, como mãe, sempre, ah, vou levar mais isso, vou levar mais isso, né? Elas vão e compram só o que eu mandei, né? Aham. E eu falo, aquele monte de tentação lá, aquele monte... Eu falo, gente, só açúcar, né? Açúcar, óleo de loja, farinha. Eu falo, eu não, como eu não tô no processo de emagrecimento, eu não tirei as farinhas no sentido de fazer um bolo. Eu faço um bolo com farinha de arroz, eu faço um bolo, né? Fizemos um bolo de tapioca esses dias, a Maria Luisa fez, e ficou uma delícia. Eu falei, ó, lanche da tarde, saudável, pode comer sem culpa. Então, assim, a gente não tá... E se fosse pra tirar todas as farinhas, a gente teria alternativas de comer muito saudável. Mas como elas estão em fase de crescimento, eu não tô em fase de emagrecimento, eu falo, às vezes, o meu personal manda comer até mais. E eu falo, Gabriel, não consigo. Eu faço aquela pratada, mas assim, não desce. Porque eu sempre fui acostumada a comer pouco, no sentido de pouca quantidade, né? Mas sempre muita variedade. Não, eu não posso. Não, eu não quero. Exato. E o dia que eu quero comer uma paçoquinha, e o dia que eu quero comer um pé de moleque, eu como sem culpa também. Não é assim, eu me lembro. Cabe isso de vida, porque você entende perfeitamente como você deve... É uma exceção. É de vez em quando. É uma coisa que tá ali todos os dias, que eu tenho que fazer, porque senão eu não vou, né? Exatamente. Libertador. O reconhecimento é libertador. Perfeito. Ai, maravilha. Nossa, Andréia, eu te mando de perguntinha pra te fazer, mas você falou tão lindamente, assim, tipo, do coração. E foi saindo e foi contando, falando. Acho que realmente, assim, é possível, com a sua fala, muitas mulheres se verem, muitas mulheres se enxergarem, né? Na sua fala e ver que é possível, é viável, é realmente uma questão de escolha, né? Então, tudo na vida é uma escolha. Então, você escolher você ser... Se você não escolhe ser saudável, automaticamente você está escolhendo ser doente, né? Se você não escolhe ter vigor físico, automaticamente você escolhe ser uma pessoa que fica prostrada na cama ou no sofá o dia todo. Então, tudo na vida é uma questão de escolha. E eu fico muito feliz, inclusive, que eu tenha feito parte da sua escolha na sua vida, né? Tanto que eu te mando tanta coisa, né? Eu sou seguidora raiz mesmo. Eu vejo tudo, eu curto tudo, eu compartilho tudo. E eu falo pra minha mãe, assim, eu já me sinto íntima dela. Eu só não te mandei um presente no dia do seu aniversário, porque eu falei assim, ela vai achar que eu sou aquelas loucas, né? Que tô, né? Vou querer fazer o minha primeiro, né? Vou criar mais intimidade pra ela entender que tá tudo bem, que eu não sou a... Porque, assim, eu falo que eu só sigo nas redes sociais pessoas que me agregam, pessoas que me ensinam alguma coisa. Eu não sigo o cantor. A única que eu ainda sigo que eu adoro é a família Virginia, do Zé Felipe lá, porque eu amo aquelas crianças. Mas eu só sigo pessoas que me agregam alguma coisa. Eu não tenho tempo pra ver stories, sabe? Gente se maquiando, gente... Não é do meu interesse, né? E pra mim é um prazer ver você todos os dias, as suas reflexões. E todo dia você me faz pensar de uma forma diferente, né? E como eu te falei, na questão da minha fé, né? Que eu tenho uma amiga de coração, assim, que ela é muito católica. A Alain, até falei, acho que ela deve estar assistindo. E eu falei assim, a gente fica próximo de pessoas que agregam pra gente, né? E esse teu postar todos os dias de manhã me faz lembrar, ó, tem o teu momento, vai lá fazer tua oração. Então, o teu agradecimento pode ser uma coisa simples, mas faça. Porque faz muito. Então, até o dia você falou, às vezes eu não sei se faz diferença na vida de alguém. Pode ter certeza que faz na vida de muitas pessoas que às vezes não tem o norte pra seguir, né? Que bom, fico muito feliz. Então, você é inspiração em todas as áreas. Não só na saúde, mas na parte cristã. A gente vê que você pratica mesmo, não é uma coisa da boca pra fora. Sim, que bom. Fico muito feliz, porque eu falo que pra que vir pra essa vida se não for pra agregar e somar? E na vida de outras pessoas, né? Então, a gente tem que realmente transbordar aquilo que nós somos. Seja profissionalmente, espiritualmente, né? De todos, em todos os aspectos. Obviamente que o que a gente tem na rede social é uma pequena fatia da nossa vida, né? Mas pode ter certeza que a minha vida é exatamente isso, né? É exatamente isso. É uma parte, né? E a gente sabe que as pessoas mostram, até tem gente que fala assim, nossa, alguns amigos meus, você só posta coisa de comida, coisa gostosa. Eu falo, gente, é inspirando vocês, mostrando pra vocês que comida gostosa. A gente faz ali rapidinho, 30 minutinhos que você perde, você faz uma comida saudável, nutre a sua família e ainda tem aquele momento gostoso pra fazer família. Então, assim, é pra inspirar. Aí, muita gente fala, ah, mas a gente fica passando vontade com essas receitas. Eu falo, mas é só fazer. Então faz, é pra isso. Nossa, quantas receitas eu já testei e deram errado. Sim. E eu falo, tudo bem, na próxima vai dar certo. E vou tentando. E não fiz isso. A questão é mostrar pras pessoas, eu sempre falo que tudo que eu posto nas minhas redes sociais é pra eu ver futuramente essa semana é a semana de aniversário das minhas filhas. Então, vem as lembranças delas, né? O que eu tava sentindo. Então, isso pra mim é maravilhoso. Eu vejo que eu tô só evoluindo. Que tem pensamentos de 10 anos pra trás que eu continuo pensando igual, né? Sobre evolução, sobre ser grata. Então, eu falo, rede social tem que ser uma coisa que é gostoso pra você. Porque se for pra mostrar pros outros, não vale a pena. Não, exatamente. É pra tirar o que for pra cima. Exatamente. Andréia, amei. Preciso fazer um encontro das minhas cocosetes. É. O grupo também nem parado, né? O povo parou de falar. É, mas é que agora já estão todas lá encaminhadas, né? Mas eu preciso fazer um encontro. Eu falo, eu já preciso, é algo que eu tenho em mente. Fazer um encontro presencial, né? Juntar as minhas cocosetes. aqui de Curitiba, né? Não é? Mas vai que, de repente, o pessoal se anima de vir de outros lugares, enfim. É, também. Mas amei. Amei bater esse papo com você. Uma coisa que eu ia falar que muita gente, às vezes, não sabe o valor e fica pensando, ah, é fora do valor e tal. Gente, parceladinho no cartão, você paga qualquer coisa. Então, assim, eu parcelei, a minha parcela fica R$95,00. Eu falo, pago com gosto, R$95,00 todos os meses ali e quando acabar, provavelmente, eu faço a outra. Então, assim, vale a pena. Investir em conhecimento, investir no que vai te fazer bem, não é despesa, né? É só a greve. Então, quem quiser fazer o Mia e achar, assim, tiver na dúvida, vale cada centavo. Se eu pudesse, eu já faria de novo. Olha aí, ó. Olha aqui, eu vou contratar a André Garota Propaganda. Ou você pode me colocar lá de auxiliar no próximo grupo pra eu tirar as dúvidas do povo. Olha, porque eu amo ajudar. Eu adoro ajudar. No meu grupo da escola, eu sou conhecida como a prestativa. Tudo eu respondo no grupo, sabe? Porque eu falo, gente, se eu tenho a informação, por que eu vou reter? Eu posso ajudar, né? Mas, às vezes, a gente é tão prestativa que as pessoas abusam, né? Então, eu falo. Tem gente que não sabe separar, né? Então, você dá o dedo pra gente ter uma... Não, você pode achar a informação lá no site. Ah, vou perguntar pra André que é mais fácil que ela sabe. E tá tudo bem. Mas, às vezes, é um domingo à noite, sabe? Então, tem gente que é um pouquinho sem noção, né? Mas eu falo. Eu adoro falar do que eu vivo. Pra mim, é um prazer. Sabe? Muito legal. Muito legal. Mas, sem dúvida. Sem dúvida. Você é inspiração. Tanto pra gente que tá do lado de cá, né? No Mia, do lado de cá. Eu, Natália, Tati, todo, né? A equipe. Porque a gente faz um trabalho pra que vocês usufruam. Então, alguém que usufrui tão bem do nosso trabalho, pra gente, sem dúvida, é maravilhoso. Inspiração pra tantas outras mulheres que vão ter a oportunidade de ouvir, né? Você na sequência e depois na gravação e assim vai. Andréia, muito obrigado mais uma vez pelo compartilhamento da sua história, da sua vivência, de tantas coisas legais que você colocou aqui. Vou reforçar, inclusive, o convite pra quem não ouviu lá no comecinho. A pré-inscrição pra próxima turma do Mia, ela está aberta, mas antes disso a gente vai ter ali a semana. Andréia já pode até ficar sabendo também pra aproveitar. Vai ter a semana em destino ativo que vai ser na primeira semana de agosto. Então vai ser uma semana com muito conteúdo, muito legal. Tudo que você já sabe e provavelmente coisas que de repente vai relembrar, né? Mas pra quem nunca participou de um evento é muito bacana, é 100% gratuito, é uma forma realmente de você entender e de eu compartilhar, de eu contribuir pra esse seu conhecimento. E obviamente, pra quem quer participar da próxima turma do Mia, faz a sua pré-inscrição porque as pré-inscritas têm benefícios do tipo, ah, saber primeiro da data, né? Ter a possibilidade de se inscrever primeiro e aí tem algumas regalias. Tá bom, mulherada? Andréia, mais uma vez, muito obrigado, gratidão pelo seu compartilhamento. Um grande beijo nas filhas, na mãe, e toca o barco aí, coloca a nutrição na cabeça desse povo todo, perpetua esse conhecimento. E eu vou começar a colocar uma coisa pra alterar minha voz nas redes sociais, que daí a gente pode enganar que nem tua mãe não vai achar que você tá sempre me ouvindo. Tem outras coisas... Ah, mas eu nem ligo aí. Na cabeça dela, a gente já é íntima de tomar café e eu falo, tá tudo bem, é 5% então. É a minha nutri, eu falo que todo mundo teria que ter a oportunidade de ter uma nutri pra chamar de sua. Então, assim, mesmo que sendo lá no método, você tá sempre disponível, você tá sempre respondendo o que a gente precisa. Eu sempre te mando o direct, né? Se surgir alguma dúvida, eu falo assim, imagina a quantidade que de direct você recebe e você nunca deixou de me responder. Então, assim, você é muito ativa e não é porque eu comprei o método, não. É porque, assim, a gente vê toda a sua entrega gratuita. O quanto você entrega é que quem quiser te seguir o perfil, você já dá muita dica, que você não gosta da dica, mas dá pra fazer muita coisa, né? Mas as pessoas preferem, né, ficar no mesmice, no comodismo. Então, eu falo que o método é pra todas, todo mundo consegue aplicar, não tem nada difícil. Pelo contrário, é libertador você se conhecer e ver assim, poxa, esse problema era por isso e por isso e eu tratando com isso. Então, você se conhecer e poder questionar o médico, né, de dó, doutor, não é assim, eu não quero assim e ter voz, né, porque você se conhece, não tem ninguém que te conhece melhor do que você mesma. Perfeito, ter voz, isso é maravilhoso, maravilhoso. Ai, que delícia, Andréia, ficaria horas conversando com você que, nossa, a gente já fala, né, a gente já fala ali pelos outros caminhos e mais ainda que agora ao vivo. Maravilha. Andréia, um grande beijo pra você, beijo nas meninas aí em casa e a gente vai se falando ali pelos outros meios todos que a gente conversa. Joia, obrigada, tchau. Um beijo, até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau.